Seu cabelo anda caindo mais que o normal? Hum, isso não é bom sinal não, miga! Então vem entender mais o que pode estar acontecendo com os seus fios que a gente vai te ajudar a resolver esse problemão! Olá, gente querida do meu coração! Hoje no Salão Paraverliz a gente trouxe pra vocês um assunto que atinge milhares de pessoas. Entre homens e mulheres do mundo todo. A queda de cabelo. Muitos hábitos podem levar as pessoas a perderem os seus fios diariamente. Mas hoje queremos destacar também que a queda capilar pode estar associada com algum distúrbio da nossa própria saúde. E que merece uma atenção super especial. Então se você já passou por isso ou quer entender mais do assunto, já clica aqui, deixa sua curtida e se inscreve no canal. Que hoje a gente vai falar desse problema tão chato que é a perda dos cabelos. Bora lá? Antes da gente continuar esse vídeo, deixa eu mostrar uma surpresa pra vocês. Esses dois produtinhos vão ser lançados o mês que vem. E eu duvido vocês acertarem o que eles são. Só vou falar duas coisas. Os dois são da mesma linha e essa não é a verdadeira embalagem deles. Eu não vou dar dica nenhuma. Só vou ficar aqui embaixo nos comentários falando se tá quente ou se tá frio. Excesso de estresse, maus hábitos alimentares, falta de cuidados capilares na rotina diária, uso de produtos químicos, falta de vitaminas, uso constante de medicamentos. Uma infinidade de coisas podem estar prejudicando a saúde dos seus fios e consequentemente causando a queda capilar. Se você se identificou com um ou mais hábitos que eu acabei de citar, aposto que já sofreu com esse problemão. A boa notícia é que pra tudo tem uma solução ou um tratamento quando se trata da nossa saúde. Então se o seu cabelo anda caindo mais que o normal, comece praticando alguns cuidados capilares, como lavar os cabelos frequentemente, evitar altas temperaturas nos fios, seja na hora do banho ou com o uso de fontes de calor, como a Chapin ou Babyliss, e utilizar produtos específicos pro seu tipo de cabelo também podem ajudar. E aqui já vai uma dica especialista. Após lavar os cabelos com o shampoo e condicionador, você pode optar por utilizar um tônico capilar que ajude no crescimento e na queda. A Foreverliss possui o tônico da linha Cresce Cabelo, que foi desenvolvido especialmente pra tratar o bulbo capilar enfraquecido, equilibrando o metabolismo através da combinação de várias tecnologias que vai facilitar muito o processo de crescimento dos cabelos. Essa linha ainda possui o shampoo, a máscara e o leave-in, que combinados podem dar um resultado ainda melhor pros seus fios. Normalmente o nosso cabelo, quando tá saudável, passa pelo processo natural que faz parte do crescimento e renovação dos fios. E podem cair até 100 fios por dia, seja quando você penteia ou na hora do banho. Agora, se você percebeu que ele anda caindo em excesso e realmente houve uma diminuição do volume, você precisa ter um olhar um pouco mais atento à sua saúde. Principalmente nesse momento que estamos passando, já que muitas pessoas contraíram o coronavírus. Às vezes até mesmo sem saber. E seja durante a infecção ou mesmo no pós-Covid, perceberam esse problema da queda dos fios, com falhas no couro cabeludo, ou que também puderam ser percebidos com a queda de pelos no corpo, cílios e sobrancelhas. Nossas especialistas Foreverliss pesquisaram a fundo sobre o tema. E quando estamos com o vírus, o nosso corpo entende que precisamos consumir mais proteínas e consequentemente vitamina A, D, E e a B12. Principalmente naqueles pacientes que sentiram os sintomas mais fortes da doença. E esse sintoma pode persistir em alguns pacientes até 6 meses após a doença. Então pra esses casos, a orientação é de que haja uma suplementação de vitaminas. Mas isso sempre com o acompanhamento de um especialista, combinado? Até porque se você não tem a falta de alguma vitamina e consome ela em excesso, você pode ter um efeito colateral indesejado. Queda capilar é um fator realmente preocupante. Por isso hoje trouxemos a doutora Giovanna, que é especialista no assunto. Então fiquem atentos porque essas dicas valem ouro. Oi Dani! Obrigada pelo convite. Um prazer imenso estar aqui pra falar um pouquinho aí do pós-Covid. A Covid-19 é uma doença sistêmica. Ela poderia agir desde a queda do cabelo até uma lesão renal, cardíaca, pulmonar. A queda do cabelo entra bem nisso. Então ela é uma doença que inflama o corpo inteiro. E uma resposta a essa inflamação, a queda do cabelo, às vezes cílios, sobrancelha, tudo isso a gente consegue ver no paciente aí do pós-Covid. Eu que sou linha de frente, que acompanho a Covid desde o início, até seis meses nós temos pacientes aí com queixas de queda capilar, né? Igual, por exemplo, olha, eu acabei de sair do pós-Covid e quero fazer uma química, vamos supor. A gente fala, olha, espera um pouco porque tá tendo uma queda muito importante, então esse couro cabeludo vai ter que dar um tempo e aí volta. Nesse meio de tempo uso um produto aí de uma qualidade boa, uso um shampoo bom, um condicionador bom, tudo isso que possa ser usado nesse momento, pra quem não for usar uma substância médica específica. Então como que eu vou recuperar o pós-Covid? Como que eu vou voltar à minha saúde normal? Principalmente alimentando-se bem, frutas, legumes, água e levando uma vida mais saudável possível. Obrigada, Dani, mais uma vez aí pelo convite, agradeço essa oportunidade pra falar um pouquinho aí com vocês e lembrar da gente manter esses cuidados, a pandemia ainda não acabou, já melhoramos bastante, mas ainda precisamos ficar aí com alguns cuidados. Até breve! Nossa, doutora, muito obrigada pelas informações e dicas valiosas. E pra nós, como empresa, é um orgulho ter produtinhos que podem te auxiliar nessa fase tão difícil que é a queda capilar. Outro problema também que precisamos falar é da calvície, mais conhecida entre os homens, mas que muitas mulheres também podem sofrer. Nesse caso, o ideal é que você procure um especialista pra iniciar o melhor tratamento pra você. E aqui vai mais uma dica especialista. Pra quem percebeu que os fios estão frágeis ou quando chega em um determinado comprimento começa a quebrar, o Forever Hair é um tratamento capilar natural que pode te ajudar a acelerar o processo de crescimento, fortalecendo os fios, dando mais volume e controlando a queda. Enquanto os produtos capilares agem na estrutura da fibra, esse suplemento vai agir de dentro pra fora, nutrindo os fios e proporcionando um crescimento capilar de maneira saudável e extremamente rápida. Ele é maravilhoso e se você quiser dar uma olhada em nosso site oficial, tem diversas opções de kits com ele e de tratamentos completos por um ano com um ótimo custo-benefício. E você me conta aqui nos comentários se também passou por esse problema da queda capilar pós-Covid e como foi a sua recuperação em relação a esse problema. Assim você pode ajudar as outras pessoas que estão passando por isso agora, né? E pra finalizar a nossa recomendação aqui, é que até tudo isso passar você continue usando máscara nos cabelos e no rosto, tá claro! Pessoal, só não se esqueçam de deixar o seu like lindão e se inscrever no canal, que semana que vem tem muito mais novidades aqui no Salão Forever Liz. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!